Música Toca de novo a panfarra, ouve-se um hino assinado de Granada, o ritmo é alegre e como nenhum outro traz o garbo do homem espanhol. O dia está quente, a praça está à cunha, escamil lida um touro, Carmen grita das bancadas, Dom José promete vingar-se, há festa na Andaluzia. Rubani Mónica, goapos a bailar! Aplausos Música E beso tu boca de grana, o cosa manchana, que me habla de amores. Granada, Manola, cantada, en coplas preciosas, No tenho outra coisa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia, que le dieran marco a la virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre de sol. Aplausos